Deve antes de você... Só pra terminar o Flamengo? Só chamar o Mion, pode terminar. Eita, isso. Porque hoje explodiu a informação de que o Flamengo avançou pelo Luiz Araújo, um atacante que joga do lado do campo. Quem outro joga pela esquerda, joga pela direita, faz um tempinho que eu não vejo, mas é um jogador driblador, drible em progressão, drible parado. É bom jogador, eu reforço bastante interessante. É jogador de velocidade? Porque o São Paulo gosta de jogador. Sim, tem velocidade. Ele é mais driblador do que velocidade, mas é muito bom jogador, cara. É um cara que entra pra reforçar o mesmo elenco numa posição que... Não vou dizer que o Flamengo... Posição carente do Flamengo, fora a lateral direita, não tem, né? Mas é um jogador interessante que é reforço pro Flamengo e seria pra qualquer tipo do Brasil e da América do Sul. Rapaziada, vamos acompanhar aqui agora dois programas recheados de informação. Sobre quem? O primeiro reforço da era Jorge Sampaoli no Flamengo. Pois é, tem Fernando, tem Flávio Amêndola, tem Getúlio Vargas, depois tem a Fernandinha Maia. Tá muito bacana esse programa. Assiste o vídeo completo, se pular o vídeo. Se não assiste o vídeo completo, vai perder informação. Tem um debate aqui sobre o Pulgar, tem informação sobre o jogador chegando no Flamengo. Então se inscreva no canal, botão aqui embaixo, inscrever-se. Tá logo aqui embaixo, inscrever-se. Clica aí, se inscreve no canal, aciona o sino da notificação e amassa o like. A sua inscrição é muito, meu parceiro. Muito importante pro crescimento do canal. Tá vendo aqui? Mais de 70% das pessoas não estão inscritas. Vamos mudar isso? Se inscreve, aciona o sino e deixa o like, beleza? E depois tem outros comentários, tem análises sobre esse novo jogador do Flamengo. Então fica bem atento até o final, beleza? Vamos lá. Agora aqui, arte do Sampaoli. Não, quer falar de Flamengo. Vamos lá. Muito importante. Ele tá falando sobre o Pulgar, né? Que jogou muito bem, deu um passe lindo pro Gabi gol. O Gabi bateu na trave e no rebote não deu certo, que o Nino salvou. O Arrasca. Muito importante. Um volante que equilibra muito, que pressiona muito a bola, que salta as linhas. Depois a gente vai explicar o que é isso pra galera de casa, tá galera? Estou feliz com o Eric, também conhecido como Pulgar. A verdade é que, inclusive, me surpreendeu muito a sua qualidade provendo o time. Bigode. Estou totalmente de acordo. Quando ele diz saltar as linhas, é que ele joga, ele consegue se posicionar atrás da linha de marcação. Ou seja, quando ele recebe a bola, ele já recebe com mais liberdade. E ele é um cara que, ele não é um camisa 10, mas ele é um camisa 5 barra 8, que consegue pensar o jogo. Então, você vê, quando ele tem a bola no pé, óbvio que a gente não pode também deixar de lado o que aconteceu lá atrás. Que, pra mim, ali era um momento de adaptação dele, era um treinador novo, com ideias novas. Com o Sampaoli, não. Ele já conhece o Sampaoli. Então, eu acho que isso deu mais confiança pra que ele pudesse, de fato, apresentar o que ele sabe de futebol. Não à toa, ele foi bem na Europa. Ele teve alguns clubes em que ele foi bem. A Fiorentina, por exemplo, foi um desses clubes. Então, eu acho que ele é um cara que se tornou uma peça importantíssima nesse time do Flamengo, pela visão de jogo que ele tem. Ele tem uma capacidade de distribuir as jogadas de uma maneira que possa gerar muito perigo pro adversário. E ele tá se entendendo muito bem com o Gabigol. Acho que a tendência é que com a Rascaeta isso cresça ainda mais. O próprio Everton Ribeiro. Então, é um jogador que muita gente não acreditava, mas desde que chegou o Sampaoli, pra mim, hoje, ele é dono da posição. Fernandão, queria que sua visão de atleta, né? Porque, assim, o Pulgar, de longe, era um dos mais criticados. As atuações do Pulgar nessas Copas que o Flamengo perdeu no início do ano, em campeonato, não vou nem falar carioca. Pô, a gente falou aqui no Mundial, Flávio, a gente comentou aqui como ele entrou mal nas partidas contra o Relau e a outra partida na Recopa. Todas as vezes que ele jogou, parecia que não tava com tempo de bola, adiantava, errando o passe de um metro com o cara. Com essa qualidade, não erra. Como é que é esse clique pro cara passar a ser agora um dos principais jogadores do Flamengo? GV, é bom a galera de casa entender que, na vida, tu tem que ter confiança pra fazer qualquer coisa. E o Pulgar tava sem confiança pra jogar. E um dos motivos por essa falta de confiança, na minha opinião, é você tá sem jogar. Ele não jogava, ele não tinha oportunidade de jogar, ou por lesão, ou por opção do treinador. E quando ele começou a ter mais oportunidades, voltar a jogar, pegar o ritmo do jogo, ter mais confiança, o cara vai jogar bem. Se o cara tem essa qualidade, não dá pra enganar muita gente durante muito tempo. É. E o cara tem qualidade pra jogar. E ele tá mostrando isso, me agrada muito também. Ele tá jogando, pra mim, é a primeira opção, é esse primeiro homem, podendo jogar com o segundo, atacando... Dá pra jogar nas duas posições? Dá, atacando... Ele já fez, já mostrou pra gente que ele sabe atacar os espaços. Mas me surpreende também o fato de que... Do São Paulo dizer que tá surpreso. Porque o São Paulo já o conhecia. Mas ele fala provendo o time, ajudando o Flamengo. Então, isso quer dizer que o próprio Pulgar evoluiu nesse processo. É um jogador melhor do que quando ele estava com ele. Ah, mas tem tempo, Fernandão. Quantos anos, Flávio, que eles jogaram junto no Chile? Jogaram não. Foi em 2015. Faz 10 anos. O cara evoluiu. Tá num patamar diferente de atleta. Tecnicamente falando, como ele quer dizer. Provendo, colocando o time pra jogar, fazendo o time andar. Pra um cara que é forte fisicamente. Tem uma altura razoável, né? Ele é esguio, né? Pra volante, né? É esguio, pra volante. Tem boa mobilidade. Você vê que ele consegue se movimentar bem. Carrega a bola com qualidade. E só o Flamengo tem de ver com isso. Então, ele ou o Vidal, então, agora, quando precisar? Não, ele. Pô, por favor de Deus. Não, não tem comparação. Porque o João Gomes foi embora. Aí tem Gerson ali. Tem o menino, o Vitor Hugo, que é bom jogador. Joga por ali também. Tem o Igor. Jesus. O Igor Jesus, que é bom jogador. Primeiro volante. Que perde espaço agora com a evolução do Eric. Podem jogar juntos, mas perde um pouco de espaço. Eu acho que a posição do Igor hoje, ele tem que brigar com o Thiago Maia. Porque eu prefiro o Eric, né? Que ele pediu pra ser chamado de Eric. Eu prefiro ele como o segundo homem. Porque ele tem mais liberdade. Olha essa bola aí, cara. Isso é passo de arrascaeta mesmo lá. É o que eu falo. Ele tem qualidade, cara. E ele tá começando a se entender com os jogadores. O que o Fernando não falou sobre ter tempo, ter minutagem, é algo que eu bato na tecla aqui, não pra ele, mas pra muitos outros garotos. Porque não adianta nada. Como o Vitor Pereira fazia de colocar o Pulgar 10 minutos aqui. Aí outros dois jogos ele não jogava. Aí no terceiro jogo ele entrava mais 5 minutos. Qual é o jogador que vai criar confiança e que vai entender a movimentação do time se joga 15 minutos em 7 jogos? É difícil. Não tem como. E com o treinador que nem ele entendia o esquema dele, que era o... E tem uma coisa. Pra gente que jogou, você jogar, você tá confiante, tem uma atmosfera que você recebe a confiança dos outros. Você percebe quando os caras confiam em você, quando eles olham pra você, eles tocam a bola pra você com mais confiança. A gente sabe disso quando tá jogando, a gente entende isso. E o Eric percebe-se que ele tá à vontade no Flamengo hoje, coisa que não acontecia antes. Ó, informação de última hora, hein? Vamos lá. Está no planejamento do Flamengo, Pedro, voltar a campo nesses próximos dias e pode ser, tem chances, formação, que volte contra o Corinthians. Direto com a 9 lá dentro da área, titularzão? Não, é complicado, hein? Do modelo que o Flamengo jogou contra o Fluminense, e foi muito bem, como a torcida tá acostumada de ver, com dois meias saindo de fora pra dentro, enfim, essa movimentação constante. Mas, eu acho difícil o São Paulo, só se ele quiser poupar alguém, tiver alguém com algum problema de desgaste, essas coisas que acontecem. Mas acontece. Pô, tu tá igual a esses técnicos da Europa, pô. Não sou eu. Eu tô lá de Padre Miguel, pô. Eu ia até sem braço, sem perna. Eu não sei. Eu não sei, não. Eu acho que pode ser titular, sim. Eu acho que ele pode voltar com a dupla. Devei antes de você pular, só pra antes de terminar o Flamengo. Só chamar o Mion, pode terminar. Eita, isso. Porque hoje explodiu a informação de que o Flamengo avançou pelo Luiz Araújo, um atacante que joga do lado do campo. Você que quer saber mais sobre o Luiz Araújo, vai lá no meu Instagram, arroba Flávio Amendo, eu vou soltar um vídeo já, já. Clique a date. Sobre as características do Luiz Araújo, que foi revelado pelo São Paulo. Clique a date. Gostou? Clique a date. Aprendi contigo, aprendi contigo. Vene Casagrande, sobre o Pedro, tem possibilidade contra o Corinthians? Muito pouco provável, porque hoje ele não foi a campo, não treinou com demais jogadores. Hoje é quinto, o jogo já é domingo. Então, assim, teria um tempo muito curto pra ele ser recuperado dessa lesão muscular dele. E tem gente chegando? Tem gente chegando. Luiz Araújo, hoje que atua no Atamuta United dos Estados Unidos, vai assinar o contrato válido por quatro anos e meio com o Flamengo. Essa semana ele já assina o contrato, se apresenta no meio do ano, quando abre a janela de transferência. Boa. E é um jogador atacante que atua pelo lado direito, justamente, uma posição que o Flamengo queria reforçar desde o começo do ano, quando tentou o Ângelo e não conseguiu. E agora consegue esse jogador que teve o aval do Jorge Sampaoli. Eu vou precisar te cortar, porque a gente tem uma informação exclusiva. Então, antes que alguém dê uma informação exclusiva, aí um furo de reportagem do Mauro César Pereira, que estava com a gente aqui agora. Luiz Araújo é o novo reforço do Flamengo. Luiz Araújo, ele que estava no Atlanta United, da Major League Soccer, lá dos Estados Unidos, passou pelo São Paulo e teve boa passagem pelo Lille, da França. Então, vamos colocar aí o vídeo que o Mauro César mandou pra gente, tá? Ele acabou de me avisar aqui que ele mandou um vídeo. É um furo de reportagem, né? Do Mauro César Pereira, também aqui do nosso bate-pronto da Jovem Pan. Como diz o VAMP, Jovem Pan em formação. A gente está aqui pra trazer a informação. E o Luiz Araújo é o novo reforço do Flamengo. Atacante, eu não conheço direito, não posso dizer se é bom ou se é ruim. Muito bom, conta. Bom. O jogador jogou apenas oito jogos pelo São Paulo, foi negociado, um dos motivos da queda do Rogério Senni lá em 2017 foi a saída dele. É um canhoto, foi campeão sul-americano sub-20 um pouquinho antes pelo São Paulo da Libertadores da América, jogador de seleção de base do Brasil. É um canhoto, joga pela esquerda, joga pela direita. Faz um tempinho que eu não vejo, mas é um jogador driblador, drible em progressão, drible parado. É bom jogador, é reforço bastante interessante. É jogador de velocidade? Porque o São Paulo gosta de jogador... Sim, tem velocidade, ele é mais driblador do que velocidade, mas é muito bom jogador, cara. É um cara que entra para reforçar o mesmo elenco, numa posição que, não vou dizer que o Flamengo, posição carente do Flamengo, fora, lateral e direita, não tem, né? Mas é um jogador interessante, que é reforço para o Flamengo, seria para qualquer tipo do Brasil e da América do Sul. E vamos colocar aí, então, o vídeo do Mauro César Pereira explicando, falando da negociação, é informação exclusiva aqui da Jovem Pan. Então, vamos colocar no ar. Luiz Araújo, contratado pelo Flamengo, informação que inicialmente foi veiculada pelos colegas do site GE, do interesse da negociação já encaminhada, agora é negócio fechado. Cerca de 9 milhões de euros o Flamengo vai pagar pelo atacante, contrato de 5 anos, estava jogando nos Estados Unidos, na Atlanta, e chegará para defender o Flamengo a partir do segundo semestre, a partir do mês de julho. Luiz Araújo tem 26 anos, surgiu no São Paulo, passou pelo futebol francês, estava, como eu disse, nos Estados Unidos, e é o jogador para preencher uma lacuna no elenco. Ali, a ponta direita, um atacante pelo lado direito, o Flamengo tem o Cebolinho pela esquerda, agora terá esse jogador para fazer o lado direito. O ex-técnico do Flamengo, Vitor Pereira, já tinha pedido um jogador para essa função, o Flamengo tentou o Ângelo do Santos, não conseguiu contratá-lo, e agora, também, é pedido do São Paulo, atual treinador, um jogador que atua por aquele setor. Luiz Araújo reforça o Flamengo, então, a partir do segundo semestre de 2023. Esse mapa de calor é dessa última temporada dele, que dá para a gente ver que, predominantemente, ele joga pelo lado direito. É um jogador canhoto, mas que gosta muito de jogar pelo lado direito. Por quê? Para cortar para dentro, para fazer as jogadas por dentro, para finalizar as jogadas pela parte central do campo. Esse primeiro gol dele, que a gente vai analisar, é muito claro que ele começa a jogada pelo lado direito, mesmo sendo canhoto, e já busca o centro do campo, dribles para o meio do campo, para ele conseguir finalizar com a perna dominante dele, que é a perna esquerda. Mas ele também tem a capacidade de sair do lado direito, jogar tanto do lado esquerdo, como também centralizado. Mais um exemplo de que ele não fica apenas do lado direito, embora ele jogue muito por essa faixa do campo. Esse gol, já com a camisa do Lille, um cruzamento que vem do lado direito, ele está posicionado do lado esquerdo, e aí ele domina com a canhota, e consegue bater de três dedos, bater de trivela, para fazer um bonito gol pela equipe francesa. Ele pega a bola pelo lado direito, tudo bem que ele tem muito espaço também para pensar, para dar prosseguimento à jogada, mas é algo natural dele. Ele já corta para dentro, para ele ter a vantagem sobre o adversário dele, e aí ele bate com muita qualidade, com muita calma. É um jogador que tem uma técnica apurada, mas no meu ponto de vista, chega para disputar a posição com o Everton Ribeiro, não com o Arrascaeta pelo lado esquerdo, e isso inclusive pode ser um indicativo de que o Everton Ribeiro esteja de fato de saída da equipe do Flamengo. Então está aí, rapaziada, grande Flávia Mendoza trazendo a informação como joga o Luiz Araújo, vai lá, segue ele no Instagram, não esquece, mas segura a onda aí que tem mais situação, só para concluir geral aqui com vocês. Está aqui a informação, é do Globo Esporte.com, Flamengo avança na contratação de Luiz Araújo, ex-São Paulo, tem 26 anos de idade, foi revelado pelo São Paulo, foi campeão francês pelo Lille, por incrível que pareça, quando o Lille venceu o PSG no campeonato francês, que é algo quase impossível, ele estava nesse time do Lille, atualmente está no Atlanta United da Major League Soccer. Está aqui, a negociação vai se concretizar nos próximos dias e o jogador deve chegar na próxima abertura de janela no dia 3 de julho, deve estar chegando aí o Luiz Araújo, beleza? Está aqui, dados do Luiz Araújo, na França foram 136 jogos, 73 como titular, com 18 gols marcados, à época os franceses pagaram 38 milhões de reais ao São Paulo, beleza? No Atlanta United são 60 jogos e 13 gols marcados pelo Luiz Araújo, ao que tudo indica, o Vene até publicou, vou até entrar aqui no Twitter do Vene, ele até publicou uma situação aqui dando todos os créditos a ele também, está aqui, Luiz Araújo assinará o contrato com o Flamengo válido por 4 anos e meio nesta semana, tudo certo entre Flamengo, Atlanta United e o atacante, tudo certo, então Luiz Araújo é o mais novo reforço do Flamengo, se inscreve no canal, aciona o sino da notificação, amassa o like, estamos juntão, saudações brunegras.